Olá, eu sou o William Silva e essa é a nossa aula de número 79. Bom, dessa vez eu vou ensinar aqui uma música que eu gosto muito, particularmente. Sei que está cheio de pedido aí, mas vamos pegar aqui essa música, que é uma música antiga já, que eu tocava no teclado antes e hoje em dia o gosto está meio diferente, né? As pessoas estão ouvindo e cantando nas igrejas outras músicas aí, que não tem uma letra de louvor e adoração, né? Então para tentar trazer isso de volta, eu vou estar ensinando essa música para vocês, tá bom? Você não é obrigado a concordar comigo, tá bom? Se você gosta das suas músicas, que não louvou a Deus, aí cada um com seus problemas, né? Eu estou falando isso porque está cheio de música na igreja que não exalta a Deus, só fala do homem, da satisfação própria, fala de que Deus é nosso empregado, que Jesus é nosso empregado, que vai fazer o que a gente quer e a Bíblia não ensina isso. Então eu vou estar passando aqui essa música que o nome dela é A Honra, tá? Começa aqui, Ré menor, Si bemol, Sol menor, Ré menor, e Dó com baixo em Ré, tá? De novo, Ré menor, Si bemol, Sol menor, Ré menor, e Dó com baixo em Ré. Tem aqui uma introdução aqui, que é, você vai tocar esses acordes na mão esquerda, os baixos, e vai fazer aqui na mão direita. Dó com baixo em Ré, é, Ré, Si bemol, Ré, Lá, Ré, Sol, Ré, Lá, ok? Vai ficar repetindo, vai ser assim, ó. Bem devagar Agora Cbm aqui E a mão direita continua igual De novo Agora vem aqui a honra Dm Aí tem aqui notas de passagem Que é o espaço aqui E aqui que eu posso usar A honra A glória Si bemol A força Sol menor A ti Ré menor E dó com baixo em ré A honra A glória A força A força Sol menor A ti Ré menor Vai ficar essa repetição aqui Tá Vai fazer quatro vezes Na quarta vez Vai ser aqui A honra A glória Si bemol Então ré menor Si bemol Sol menor A ti E segura o ré menor Aí vem agora santo pai Santo pai Tá Você pode fazer Dó Dó com mi Ré menor Dó com mi Fá Lá com quarta Lá Santo espírito Vai ser si bemol Dó com baixo em si bemol Si bemol Dó com baixo em si bemol Agora sol menor Sol menor com baixo em fá Dó E a última parte Que canta teu fogo É ré menor Dó com baixo em ré Si bemol Com baixo em ré Dó com baixo em ré Ok É isso aí Que a música tem Tá É uma música bem fácil E com uma letra Que realmente É louva a Deus Ok Eu ainda vou fazer um vídeo Falando desses hinos Que temos hoje Aí nas igrejas É um desabafo Que eu tenho pra vocês Porque É Eu fico muito chateado Sabe Como que A música cristã Decaiu Entendeu Então Isso aqui é mais um desabafo Que eu tô passando pra vocês Espero que vocês me entendam E você que não gostar Eu não posso fazer nada Literalmente nada Entendeu O que eu tô falando É Que eu tenho base bíblica Pra falar o que eu tô falando Ok É Não quero debater Mas se eu precisar Eu debato sim Tá bom É Não me ache arrogante Nem nada Tá É Deus abençoe Todos vocês Tá bom É Até a próxima E na medida do possível Eu vou responder Nos comentários aí Deus abençoe Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL